Salve, salve, rapaziadinha! Aqui quem tá falando com vocês é o Yon E hoje a gente vai reagir ao rap dos Hokages vs os pecados do canal Yondax Salve, rapaziada, eu já terminei tanto Naruto quanto Nanatsu no Taizai Então eu conheço bem a história de cada um e eu vou entender bastante coisa do rap Rapaziadinha, lembrando vocês que tem vídeo todos os dias nesse canal Então ativem o sininho pra não perder nenhum react E, sem mais, bora pro rap Então, rapaziadinha, eu já tô com o meu fone 3, 2, 1, play Oh, chifo Counter Ô, louco! Pai do Naruto é o herói da vila, e você deixou sofrer a vida toda. Verdade! Oh! Não! Acho que não. Não! 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 Mano, muito sano esse rap! Tá sendo tiro pra tudo que é lado! Ah, tá bom! Aham! Que pesado! Caralho! 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 É verdade, é verdade. É verdade. É verdade, é verdade. 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 É verdade.